Na cidade de Timóteo, uma mulher que tinha 29 anos foi morta de forma cruel no distrito de Cachoeira do Vale. Samela Iris Pereira da Silva ainda teve os cabelos incendiados pelos criminosos. A gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás sobre esse caso, Miguel. Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, dois homens teriam começado a agressão e arrastaram a mulher para uma canaleta que fica na localidade conhecida como Pedreira. Porém, quando os militares chegaram ao local, encontraram outros dois suspeitos na cena do crime. A dupla disse para a polícia que passava pelo local quando percebeu que a mulher estava em chamas. Porém, ela se afastou, porém a dupla se afastou quando a PM se aproximou, isso temendo ser presa. Porém, a polícia militar informou que esses dois jovens são integrantes de uma facção criminosa voltada ao tráfico de drogas no distrito de Cachoeira do Vale. Ainda eles são suspeitos de envolvimento em vários homicídios. Portanto, a polícia militar já tem o nome dos outros dois suspeitos que ainda estão sendo procurados. Os trabalhos continuam e, até o momento, a motivação para o crime não foi apurada. Saulo Bernardo. Ok, Miguel. Obrigado por enquanto pelas suas informações.